Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Luz e paz ao seu coração, à sua vida! Começando mais uma pílula inspiradora do bem, as pílulas do Evangelho, do nosso amado Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Melo. Muita gente chegando para a nossa família das pílulas. Que bom! Estamos abraçando mais de 150 países. Graças a Deus e a você que nos ajuda a manter viva essa semeadura do bem. Compartilhando as nossas pílulas. Obrigado a todos, com certeza! Hoje, gente, eu queria contar para vocês uma história linda que o Wallace Leal Rodrigues nos conta, a respeito de um avô muito espiritualizado, que certa vez ouvi um netinho falando assim, Vovô, eu não consigo fazer nada na vida. E o netinho conta que estava com dificuldades na escola, que tinha ido mal na prova e que estava pensando em desistir de estudar. Aí o avô dá um sorriso e fala, meu filho, tenha calma, você é muito novo. Ai, vovô, essas coisas de escola são muito complicadas, vovô. E eu fazendo voz de menino de 6, 7 anos, está difícil, né? Mas vamos lá, segue a história, segue a história. E aí o avô olha para o netinho e fala assim, mas meu filho, tenha calma, a vida não funciona, você é muito novo, muito jovem. Deixa eu te contar uma história sobre não desistir. Aí ele foi, pegou o netinho pela mão e levou o netinho até uma espécie de oficina que ele tinha em casa. Então o avô, gente, pegou um pedaço de madeira e pegou uma espécie de ferro que marcava ali a madeira e fez um círculo ao redor da madeira, com um ferrinho. E aí pediu para o menino passar com a força dele em cima do mesmo círculo aquele ferrinho. Aí ele falou, por que isso, vovô? Aí o avô falou, você confia em mim? Confia, vovô. Então faz. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou, passou o ferrinho em cima do círculo. Aí o avô falou, de novo. Aí ele falou, passou. Aí o avô falou, de novo. E ele foi passando. Mas vovô, para que isso? Confia, meu filho. De novo, de novo, de novo. Chegou uma hora que o menino estava cansado. Ele falou, vovô, já estou cansado. Ele falou, ótimo. Agora tira o ferrinho fora. Aí o menino colocou o ferrinho do lado. E aí o avô falou, olha como é que ele está. Ele tomou um susto. Vovô, fez um buraco aqui, vovô. Ele falou, pois é. Meu filho, o que aconteceria se você não parasse e continuasse tentando e tentando? Ah, vovô, com ferrinho, com certeza eu ia fazer um buraco na madeira e ia sair um pedacinho do outro lado. Aí o avô sorriu, né? O avô era marceneiro, carpinteiro. Falou assim, exatamente isso, meu filho. Aprenda isso também em relação à escola e à vida. Você, certamente, não vai conseguir a maioria das coisas que você quer de primeira vez. Na verdade, talvez você faça só um risquinho no seu objetivo. Mas se você não desistir e se mantiver no foco de algo que realmente você acredita, o tempo tende a favorecer aqueles que são mais pacientes. Aprenda isso, meu filho. Volta para a escola, estuda e faça melhor amanhã. E se não der certo, depois volta para casa, estuda, volta para a escola novamente e faça melhor de novo. Um dia você vai chegar do outro lado e vai ter o resultado que você quer. Olha que lindo! Aí o autor da história, Wallace, conta que essa criança cresceu, o avô desencarnou e ele se tornou um grande ser humano. E ele um dia estava conversando com o próprio filho, ensinando o filho a não desistir da vida, falando Seu avô me ensinou uma grande lição. Que nós nunca devemos desistir, porque o tempo é o grande amigo do paciente. Das pessoas pacientes que sabem o que estão fazendo e nunca desistem. Acho que deu para entender a lição, né gente? Por mais que eu fale, nada representa a sua percepção da sua realidade. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você não alcançou na vida, embora tivesse condições, potencial, porque ou desistiu antes de chegar lá ou não teve a sensibilidade de se aperfeiçoar. Muitas vezes a gente é disciplinado na persistência, mas é uma persistência tola. O que é uma persistência tola? Aquela que não tem aperfeiçoamento. Então isso é sinônimo de teimosia, né? Que você insiste, insiste em uma coisa que não está funcionando e não melhora ela. Achando que só por insistir vai resolver. Não, não vai. Se chama teimosia. A persistência precisa de sabedoria. É a paciência no caminho certo. Só que às vezes você já está no caminho certo. Você sabe que esse é o caminho certo, mas não tem paciência. É uma pessoa ansiosa, que é tudo para ontem, meio-dia. E aí você já viu, né? O casamento dessa persistência com essa sabedoria, gente, isso vale ouro. Imagina quantos relacionamentos estão acabando por falta desse casamento perfeito. Grandes empregos, grandes empresas que poderiam nascer gerando grandes empregos. Imagina projetos lindos na área espiritual. Quanta coisa que não vai para frente ou por falta de persistência ou por falta de sabedoria. E no seu caso? Hoje o que você precisa trabalhar mais? Persistência ou sabedoria? Afinal, esse casamento, gente, ele te leva a grandes realizações. Tá bom? Pensa nisso com carinho. E aí você me conta daqui a pouquinho, no nosso Evangelho no Lar ao vivo, dez e meia da manhã, o que você achou? Lembrando nosso Evangelho todos os dias, com muito amor, no nosso canal do YouTube, lá no nosso Instagram, no Facebook. Estou esperando por vocês. Tá bom? E lembrando, essa semana, hashtag retiro, hein? Retiro de meditação, sexta, sábado e domingo, três dias transformadores para você que é nosso aluno, para você que se inscreveu. Ainda dá tempo, hein? Tem só três dias, mas eu quero ter você e sua família junto com a gente. Beijo grande. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. E lembre-se, persistência e sabedoria. Até breve, meus amigos queridos! Até muito, gente! Muito breve! Tchau, tchau!